Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma dica de Fátima da Gamela Presentes. Ela me ensinou como fazer uma embalagem para ficar segura e a prova de tombos quando você despachar para o seu cliente. Você vai precisar de coisas fáceis, eu sugiro que vocês comprem em jornais aquilo e eu vou mostrar agora o passo a passo como é que você pode embalar. O que você vai precisar? Vai precisar de fita adesiva, canudinhos de jornal e plástico bolha. Primeiro você vai fazer os canudinhos de jornal assim, enrolando pela ponta. Enrola, coloca um durex na ponta. Lembrando que o jornal vai deixar a sua mão assim. Então, separe um horário para você fazer os canudinhos, depois lave bem as mãos, senão você pode sujar seu produto. Esta é uma moringa de cerâmica e eu vou embalar ela agora para que ela seja enviada sem ter nenhum arranhãozinho. Primeiro passo é colocar um plástico bolha nela para proteger da sujeira do jornal. Então, eu enrolo em um plástico bolha. Esse plástico bolha aqui é basicamente para proteger do jornal. Então, a moringa está assim. Aí você vai primeiro passar rolinhos de jornal ao redor dela. Enrolando, prende com durex. Mais um. Use bastante, sem pena. Dois. Vou contar quantos rolinhos de jornal a gente vai usar nessa moringa. Três. Quatro. Então, eu usei cinco assim, enrolados. Aí, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer agora assim. Passa pelo meio, vem e prende. Aí coloca outro. Ó, bem juntinho desse. Coloca outro. Você vai fazendo uma... Revestindo. E aí, eu vou fazer. 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 E parei de contar, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha como a embalagem fica. Ela fica bem fofa. Eu coloquei 12, mas eu vou colocar um pouco mais, porque como ela é bojuda, eu gosto de dar uma reforçada. Dessa forma, o jornal, ele forma um tipo de alcochoamento na peça e protege. Tenho mandado várias coisas assim, chegaram em perfeito estado. Então, eu super recomendo essa técnica. A gente pega assim, ele tá bem fofo, então ele não vai ter impacto. Vou mostrar agora num prato. Eu coloco o plástico com bolha. Pronto. Aí, vou fazer o mesmo procedimento. Aqui, eu não vou colocando durex, não. Eu vou prendendo com a própria... com o próprio papel. Já, eu vou colocando agora... Isso sempre está meia. Eu vou deixar isso aqui levar uns cozinhar brūpardos! Hoje você está levar dinheir... Se inscrevendo não. Agora eu vou Olhe bem, às vezes fica faltando um lugarzinho assim, ó Então você prepara de forma que não fique nada desprotegido, ó Então, pra um prato, ó, como ele fica bem embaladinho Fica bem protegido Aí eu coloco, depois que eu finalizo, eu coloco pelo menos quatro em sentidos diferentes, ó Assim, faço uma cruz Outro E mais outro Não pode ter pena de canudinho Porque isso aí garante que a pessoa que vai receber a encomenda, receba ela em perfeito estado Pronto Ó, tá bem fofo E bem embalado E fica bonitinho, né? Depois que embala tudo É isso aí, espero que vocês tenham gostado Obrigada, Fátima, por essa dica maravilhosa Eu tô embalando os produtos assim, tá ficando perfeito E além disso, as clientes quando recebem, elas gostam muito do estilo do pacote Um beijinho Tchau 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 Tchau